Recentemente, eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Eu abri a minha própria escola, a Escola Dreams. Uma escola pra quem sonha alto. De começo, eu pensei que fosse um fracasso. Mas quando, de repente, no último segundo, vários amigos meus decidiram se matricular na minha escola pra me ajudar nesse começo. Porém, para serem aprovados, eles precisariam passar por uma prova muito difícil. Agora, nós estamos há poucos dias de inaugurar a minha escola. E como forma de agradecimento pelo que os meus amigos fizeram por mim, eu decidi hoje fazer uma surpresa a eles. Hoje eu vou levar os alunos mais humildes da minha escola para comprar os materiais escolares. E eu vou pagar tudo. Então, espera aí. Se você vai comprar material escolar pra gente, significa que a gente passou de ano? Não. Isso aqui é pra todo mundo que falou que a gente era burra. A gente passou na prova. Mas isso aqui. Nossa, de primeira. Não, gente. Calma, não é isso. As provas estão sendo corrigidas ainda pra professora. Mas eu tenho certeza que eu passei. Eu também passei. Olha, não é porque você é minha cunhada e você mora comigo, que eu vou pegar leve com vocês na escola, não, tá? Mas a gente já passou, então. Você viu, né? Ah, Tia, não. Como que está as duas? Passamos. Passamos na prova. Gente, olha, Mário. Passaram? Não passaram ainda. Claro que a gente passou, João. Você não ia. Ele nem queria comprar o material. Amor. Gente, olha, vocês sabem. Essa escola é uma escola séria, tá? É tipo escola militar. Então por que você está nela? Você é uma engraçadinha. Mas ela é diretora, tá? Respeito. Porque você pode perder nota aqui mesmo. Você é minha cunhada. Maravilhosa, linda, né? Tá, enfim. Amor, as provas estão sendo corrigidas ainda pela professora. E as notas vão sair hoje à tarde. Então hoje à tarde a gente vai ter a certeza de quem passou ou não, tá? Mas olha, eu espero que vocês tenham estudado. Só que... Aproveitando que vocês duas principalmente acreditaram muito no projeto. E deixaram as escolas de vocês no fim do ano para estudar na nossa. A gente juntos decidiu dar os materiais escolares para vocês do ano inteiro. Ah, show! A gente vai comprar a Barbie. Eu vou comprar a loja inteira, né? O João Caetano é muito rico. É, o João Caetano pode. Não, mas isso aí é dinheiro da escola, né amor? A gente decidiu. É verdade. É dinheiro da escola e a escola ainda está no começo. Ah, não. Isso porque a gente sabe que os pais de vocês estão passando por um momento complicado agora e tudo mais. Então a gente vai fazer a boa. Tá bom. Vamos embora? Vamos! Só que antes, a gente vai passar em um lugar. Que lugar? Faltam mais duas pessoas que vão com a gente. Quem? Quem? Paulinho? João. O que a gente está fazendo aqui? Aqui é perigoso. Está louco. João, seu carro é azul. Calma, meu Deus. É um pontinho azul no meio da quebrada. Você está louco? Eu não falei que eu tinha que buscar duas pessoas para isso. Aqui? Você não falou nada. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui, mano. É? Você está louco, João. Calma. Vocês estão seguras, tá? Fiquem tranquilos. Seguras, com certeza. Daqui a pouco a gente vai ser a salvação que entrava. O seu carro chama muito e tem que ser um carro. O que você está vendo buscar aqui, João? Está ali. Eles estão vindo. Ah, não. Você está de sacanagem, João. João, você está na porta. Pelo amor de Deus. Eles estavam fumando na escola. Você quer passar eles indo com a gente? Calma, gente. Eles não têm condição de comprar material escolar. João, eles vão roubar. Beleza, mas eu também não fumo no meu carro. Calma o carro que você vê na quebrada. Primeiramente. Eu falei, João Caetano. Você está louco? Azul. Calma, fala uma ali embaixo. E as Patricinhas lá do colégio? Elas mesmo. Vocês são chatas, meu amor. Você entra no carro do JT e fala que a gente é chata. A gente chega aqui agora e quer sentar na janelinha. Literalmente. A gente está aqui no passado. A gente está aqui no passado. Olha, eu vou lembrar vocês que todos estão sendo avaliados. Porque a partir do momento que passou da 1h da tarde, eu sou professor. Diretor. Ok? Então eu estou avaliando vocês. Fica quieto. Fica quieto, seus Patricinhas. Eu vim buscar vocês hoje. Porque eu vou dar os materiais escolares para vocês o ano inteiro. Você patrocina. E você fez a boa. Então. Você fez a boa para a favela. Pelo menos podemos respeitar para não dar briga. Vamos de boa. Ok. Você está ouvindo. Eu falei que ele tem que calar a boca. Você está ouvindo. Não é verdade? Ela está errada. Ela está errada. Tem que calar a boca e agradecer. Você também. Mas a gente não está falando nada demais. Não é verdade. Elas falam alto desse jeito. Já começam a aumentar o tom. Elas falam alto assim mesmo? Hoje vai ser difícil. Você não pode falar, Mãe Paixinha? Não. Não posso. Chegamos. Está tirando. Está de sacanagem. Eu não sei o que é pior. Ficar com medo deles roubarem a gente ou você está andando com eles. O que é isso, gente? Como é? Guarda a chave do seu carro e eles vão acabar roubando o seu carro. Manda, eles fumam. Eles usam uma coisa errada e você está andando com eles. Você colocou ele dentro do seu carro. Se eles roubarem alguma coisa aqui, a culpa vai ser sua. Para com isso. Olha, gente. Vocês têm que entender que em uma escola tem todo tipo de gente. E a gente está aqui para fazer a diferença. Vamos para o shopping com eles. É outra. Para. Vamos embora. Vamos lá. É questão do mal. Vem, gente. A gente vai indo, tá? Sim. A gente vai indo. Eu quero comprar um sorvete. Que vontade de comprar um sorvete. O que aconteceu? João. João. Vai lá comprar as coisas e a gente fica aqui. Melhor. Por que? Aconteceu uns B.O. Há um tempo atrás. A última vez que a gente veio, a gente foi expulso. Não dá. Do shopping? Aham. Como? Cara, a gente fez umas coisas aí. A gente fez uma baguncinha. A segurança não gostou muito. Você sabe como a gente é, né? Dependendo da loja que você entrar, vai ter até foto nossa. Aham. Não proíbe de entrar. É melhor a gente ficar aqui. Não, gente. Não é possível. Confia. Vem comigo. Não, não. Faz o seguinte. Baixa o boné na cara assim. Não. Você vai assumir a resposta? Eu assumo a resposta. Você tem certeza. Vamos embora. A gente está na paz. Vocês não vão fazer nada, né? Pelo amor de Deus. A gente está aqui com você. Você vem comprar o material para a gente e a gente está tranquilo. É isso aí. Vamos embora. Para. Não precisa ter medo não. É só baixar o boné na cara. Se quiser botar o cabelo... Meu Deus do céu, gente. Vocês ouviram isso? Eles foram expulsos do shopping. O que será que eles aprontaram? Fica até o final desse vídeo que... Eu juro que eu vou descobrir. Então tá. Vamos começar com as mochilas. A minha é essa. A minha é essa. Tá. Gostaram? Pelo menos vamos ver o preço primeiro. Antes de... Essa é R$130,00. A minha é rara. Pode ser. Não tem uma com menos brilha? Dez anos. Não tem uma com menos brilha? Dez anos. Pode procurar de vocês. Olha essas mochilas. A minha é essa. A minha é essa. Se você achar ruim aqui... Mas tem outras opções. Eu tenho uma perfeita para você. O que você acha da Frozen? Eu vou comprar para você. Ou Dariel. Eu compro para você. Eu compro para você. Dariel é minha princesa favorita. Meu Deus. Ai. Pode ser duas. Para de gritar, menina. Pode ser duas. Não. Uma ou outra. E essa deve ser muito cara. R$449,00. Deixa aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um roubo. Vai. Vamos achar... Meu Deus do céu. Vai ser difícil comprar essas duas crianças. Porque eles não se comportam igual a eles. Você está vendo a diferença? Lancheira. Lancheira. Nem precisa de lancheira. Vai ter cantina na escola. Mas eu quero essa lancheira de maconhael então. Por favor. Parece ser tão duro que você fez com a gente. É porque eu tinha. Agora eu me arrependi um pouco. Meu Deus. Caraca. Isso aqui é legal. Meu. Isso aí deve ser mil conto, velho. Você está doida? R$500,00, João. R$500,00. R$500,00 é para comprar 5 mochilas. João, eu não gostei de nenhuma mochila. Ah, então você vai levar o caderno no braço. Eu só vou levar uma caneta então. Tá bom. Ou você nem vai. Não, não, não. Escolhe uma mochila. Eu vou ir mais do que vocês, tá? Procura aí. É isso aí. Então já que eles não querem a mochila, eu posso pegar duas? Vamos lá. Vamos lá procurar a mochila de vocês, tá? Já que eles não querem a mochila, eu posso pegar duas? Menina, então... Deixa eu falar um pouquinho primeiro agora. Pelo amor de Deus. Primeiro se comporta. Vocês não têm mais 5 anos de idade, tá? De começo. E outra. Pelo bem de vocês, tá? Apesar de eles ser mandraker, eles são inteligentes. A professora me falou que eles foram um dos melhores nas provas. Também? Colando? Né? Se eles estavam colando, eu não sei. Mas o que importa é que eles foram bem. Agora, se eles ficarem de marcação com vocês, por vocês estarem mexendo com eles, depois não vão na diretoria reclamar. Vou sim. Vou sim. A bala é que está na sua responsabilidade e eu faço parte da sua família. Vai deixar eles bater em nós, gente? É melhor vocês se comportarem pelo menos, tá? Ah, então qual eu levo? Eu posso pegar as duas? Não, essa aqui é muito cara. Não, não. Eu não vou. Não, não. Não, não. Eu não vou pagar por isso. Eu vou me jogar no show. Eu também. Não. Só se você fizer isso. Eu quero você. Não, não, não. Eu achei que você não fosse fazer. Levanta. Agora vai ter que me dar mochila. Não, essa aqui é muito cara. Pelo amor de Deus. R$449,00. Logo logo você vai poder comprar a mochila do João Caetano e da Beatriz. Que é muito mais divertida. É verdade. Se vocês fizerem uma mochila do João Caetano e da Beatriz do Matu... Você poderia andar para a gente, né? A gente não precisa abrir e comprar essas. Ah, é? A da Beatriz é linda. Coloca nas costas. Agora vamos para lápis. Vocês preferem Faber Castell ou Bic? Faber Castell. Faber Castell é mais caro e é melhor. Nossa Senhora, eu estou ferrado com vocês. Vai escolhendo aí que eu vou lá ver como eles estão. Eu queria comer. Pelo amor de Deus, gente. Que arrependimento de trazer essas duas. Elas parecem duas crianças. Mas ela vem, né? Minha cunhada é a namorada do meu irmão. Então ela faz parte da minha família também. Não poderia deixá-la de fora. Agora eu preciso entender... Cadê esses dois? Cadê esses dois? Meu Deus do céu. Só que falta. Eles estão fazendo coisa errada. E aí? E aí? O que é isso? O meu material. Ok, gente. Mas vocês não podem colocar dentro da mochila. Eu vou achar que vocês estão roubando, né? Vocês são os doidos. Mas você não pode falar nada, cara. Eu coloquei um monte de coisa. Eu coloquei uma caneta aqui no bolso. Não! Gente... Olha o tanto de caneta que eu estou no bolso aqui. Não, não, não. Tira. É pra você. Pelo amor de Deus, tira isso agora. Eu vou pagar. Não precisa roubar, tá? Eu tenho dinheiro. Não, mas é que eu estou acostumado na escola. Eu não levava material. Eu pegava a caneta dos outros. Tá, mas eu... Meu material é tudo da marca Roll. Tá bom, mas não precisa. Não tem problema. Eu vou pagar. Fica tranquilo. Tira isso do bolso. É cheio de câmera e sensor. Ninguém vai vir. Não interessa. Não interessa. Vou roubar errado, gente. Tira do bolso agora. Eu estou falando sério. Tira do bolso, vai. Tira tudo. Mas e meu material é escolar? Eu vou pagar. Não precisa roubar. Tá bom? Aí, ó. Maravilha. Não, bota aí dentro. Deixa eu ver. Você pegou a caneta. Deixa eu ver esse caderno. Tá bom, beleza. Deixa eu ver esse caderno. É do Corinda. Tem como a gente comprar uma cadeira daquela lá? É. Gamer? Pra me sentar na escola? Não, gente. Não, não. É porque aquela cadeira da sua escola é muito desconfortável. Eu prometo que eu vou mudar futuramente. Vamos focar no que interessa que a gente vê aqui para eles ficarem humilhando minha escola? Pode ser? Oi. Eu já escrevi meus lápis. Não, todo mundo. Cada um deixou aqui 100 reais. Mas deixa eu te falar. O povo vai roubar. Eles vão roubar. Viu? A gente tem que dividir com eles. Ninguém vai roubar nada. É verdade. Vamos sumir com os nossos materiais. Olha isso aqui. Como eu não posso levar isso? Olha que do Harry Potter, João. Você nunca teve infância, não? Eu tive muito, muito mais do que vocês, inclusive. Mas, gente... Não. Deixa na diretoria. Certeza. Aham. Juro por Deus. Tem de Deus que eu não quero que vocês abrem. Pelo amor de Deus. Vocês são malucos. Não. Você viu o tanto que a gente tem na sala de aula? Vai que alguém precisa também. Gente, quantos é cada um disso aí? Não sei. Você não tirou a gente dividir? Isso é muito caro, gente. Olha isso aqui. Que legal. Meu Deus, olha o tanto de canetinha. João, metade dessas coisas vai vir para o meu estojo. Isso aí é ruim. Viu então? Por isso que eu tenho que pegar muito. Porque eu vou roubar tudo. João, eu posso pegar glitter para atacar nela? Ah, não. Glitter não. Ela vai atacar na gente. Elas vão ficar legais com esse aqui. Olha esse rosa. Eles vão ficar legais com esse rosa. Por favor. Por favor. Se fizer slime, eu vou atacar no cabelo deles. Eu vou te dar um soco na casa. Olha esses brilhos. Eu acho que a gente precisa disso aqui também. Meu Deus do céu, gente. Eu estou passando mal aqui. João. Você vai ligar para a minha casa. Eu acho que... Ela vai te matar. Eu sou louco. Eu vou dar alguma coisa para ela. Ela quer que eu carregue. Meu Deus do céu. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Antes que dê ruim. Esse povo não tem dó de mim. Meu Deus do céu. Vamos levar isso. Vamos. Vamos levar esse aqui. Balde de maçã. Não é justo. Não é justo. Não é justo. É sacanagem. Essa área deu muito. Só perdemos tempo. Por que a gente veio aqui? A gente nem podia entrar. A gente veio comprar material e sai sem material. Sabe o que não é justo? Não é justo você começar a jogar no chão porque você queria um estojo da barba. Você que duvidou. E você cheio de caneta no chão. E a mulher expulsando a gente da loja. Isso não é justo. Isso fazendo passar essa vergonha. Cara, é o que eu estou acostumado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu falei que eu ia pagar, cara. E você parece uma criança de 5 anos. Você falou que você me jogasse no chão sem cuidar. Mas é o seguinte. Eu não saio de lugar nenhum com a mão vazia. Olha o que eu peguei. Um caminho para o seu celular. Esse nem cabe no celular dele. Diretor, é para você. É um presente. Que ridículo. Você viu? Vai devolver. Não, não, não. Mete o pé. Não, não, não. Vai devolver. Tá louco? Se eu voltar lá, ferrou. O segurança já odeia eu, cara. Meu celular nem cabe ali. Pelo amor de Deus, devolve isso. Não vai devolver não. É para o meu celular. Nossa, que coisa feia, mano. Sério. Você mandou demais. Bate. Cara, pelo menos a gente veio aqui comprar caneta. A gente saiu sem nada. Pelo menos eu estou com um cabo de carregador. Eu nunca mais. Eu prefiro ter saído com o meu sorvete. Posso pedir só uma coisa para vocês a partir de agora? Com certeza. Sair do nosso carro. Faz um silêncio. Só um pouco, por favor. Nossa. Mas coloca uma mosca aí para a gente ir calmo. Calma. Do seu lado eu não vou ficar calma. Eu não vou ficar calma. Testa sei. Você fica template... Testa sé. Testa sé. Ese. Testa. Testa sé.